Neste vídeo iremos mostrar como realizar a consulta de viabilidade para o município de São José do Rio Preto utilizando o Via Rápida Empresa da Rede SIM. Digite vrredsim.sp.gov.br e clique em Login. Clique em Viabilidade, Nova Viabilidade. Aqui iremos escolher o evento 101, Inscrição de Primeiro Estabelecimento, Avançar. Selecione o enquadramento da empresa, o órgão de registro e a natureza jurídica. A empresa terá estabelecimento? Caso o endereço seja apenas para correspondência, escolha Não. Se no local a empresa for receber clientes e funcionários, comercializar produtos, prestar serviços e estocar, escolha Sim. Insira o CEP, clique na lupa e após insira o número do endereço. Neste exemplo, iremos utilizar dois tipos de complementos. O sistema possibilita a escolha até de seis tipos de complementos diferentes, com 20 caracteres cada um. Adicionado o complemento, iremos inserir a área do imóvel e a área do estabelecimento. Tipo de inscrição. O sistema aqui faz referência às características do endereço. Se o imóvel estiver fora do perímetro urbano e não tiver número de IPTU, escolha Imóvel Sem Regularização. Estando em área rural, escolha INCRA. Agora, se o imóvel estiver dentro do perímetro urbano e possuir número de IPTU, obrigatoriamente a busca deverá ser por IPTU. Insira o número do IPTU com 10 dígitos. Caso você tenha um número de IPTU com apenas 9, insira um zero na frente do número. Se você não tiver o número do IPTU, podemos lhe ajudar. Acesse a página da Prefeitura de Rio Preto, riopreto.sp.gov.br Na barra de pesquisa, digite mapas. Depois, clique no Sistema de Informação Geográfica. Leia as informações e acesse o serviço. Os dados de IPTU estão no segundo mapa. Clique em Acessar. Digite o nome do logradouro que deseja consultar. Aproxime o mapa. E clique no lote. Aí está. Agora, vamos voltar ao VRE. Continuando o nosso preenchimento, iremos informar os dias e horários da semana que a empresa pretende trabalhar. O tipo de unidade, no nosso exemplo, será produtiva. E neste momento, iremos selecionar as atividades econômicas do estabelecimento. Você pode descrever a atividade ou fazer a busca pelo número da KINAE. Diga qual delas será a principal e se a atividade será estabelecida no local. Iremos dizer que é a sede da nossa empresa e que o estabelecimento será fixo. Avançar. Faça as declarações necessárias que o sistema pede. Inclua o nome empresarial. Faça a declaração da JUSCESP e descreva o objeto social. Finalize a solicitação. Agora, dê início à coleta complementar. Na prefeitura de São José do Rio Preto, as KINAE recebem desdobramentos. Selecione aqueles que serão desenvolvidos pela empresa e clique em gravar. Escolha a atividade que será a principal e clique em gravar. Responda ao questionário de viabilidade. Quando nenhuma atividade for desenvolvida no local, escolha somente correspondência. Quando a atividade for administrativa com fluxo de pessoas, como por exemplo, escritório de contabilidade ou advocacia, escolha somente escritório. Se no local a empresa for receber clientes, comercializar produtos e prestar serviços, escolha o exercício da atividade. Responda se o imóvel está localizado dentro de condomínio residencial ou não. Neste exemplo, diremos que não. Informe o número de telefone para contato e um e-mail válido. Se a empresa já fez uma outra consulta de viabilidade, com as mesmas características desse pedido, informe este número aqui. Poderá ajudar no pedido atual. Gravar. Atenção! Leia com muita atenção os termos de responsabilidade e clique na caixa. Ao final, clique em gravar. Caso apareça esse erro em sua tela, vamos lhe ajudar. Feche esta caixa. Copie o número do protocolo. Clique na marca do estado. E em viabilidade. Agora, clique em consultar. E insira o número deste protocolo. Valide o protocolo. E clique em iniciar coleta complementar. Responda sim. E clique nas declarações que ficaram em branco. Gravar. Agora, temos a finalização da coleta complementar e da consulta de viabilidade que fizemos. Agora, iremos consultar o resultado da viabilidade. Insira o número do protocolo e clique em pesquisar. Valide o protocolo e clique em detalhes. Olhe a página para baixo. E no campo situação, visualize. E no campo situação, visualize. Neste caso, temos que a viabilidade foi passível. O que isso significa? Significa que as atividades abaixo podem ser exercidas no endereço Silva Jardim 3157. Assim, o usuário poderá dar andamento neste protocolo, formalizar nos outros órgãos e obter a licença de funcionamento para o estabelecimento. Caso a resposta seja não passível, assista ao vídeo tutorial no canal do YouTube da Prefeitura com o título Viabilidade Rio Preto não passível.